Em nome de Deus, Clemente, misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo, a paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas imensos de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso assunto hoje era sobre a misericórdia de Allah, subhanahu wa ta'ala, e como nós podemos ser merecedores desta misericórdia. Primeira pergunta que vem na cabeça de cada um de nós é, o que eu vou conseguir, o que eu vou ganhar se Deus tem misericórdia para comigo? Ou você vai te perguntar, o que eu vou possuir, vou ganhar, vou ter, se Allah, subhanahu wa ta'ala, tem misericórdia contigo? O que você vai ganhar? Tem dois versículos no Alcorão Sagrado, Allah, subhanahu wa ta'ala, disse, se nos apidarmos deles, se nos teremos misericórdia deles, para com eles, os libertaremos das adversidades e dificuldades. Então, isso é a primeira coisa que você vai ganhar, que Allah, subhanahu wa ta'ala, te libertar de todas as dificuldades e adversidades. Em outro versículo, Allah, subhanahu wa ta'ala, disse sobre o dia do juízo final, que os anjos, quando suplicarão para os crentes muçulmanos verdadeiros, Allah, subhanahu wa ta'ala, disse, e preserva-os das maldades. Wa qihimus seyi'at, wa mantaqis seyi'at yawmaidim faqad rahimta. Porque aquele que preservares das maldades, nesse dia, no dia do juízo final, terá mostrado, certamente, misericórdia. Isso será o magnífico benefício. Wa mantaqis seyi'at yawmaidim faqad rahimta. Quem Deus protegerá a ele do fogo infernal? Isso é quem ganhar ou quem possuir a misericórdia de Allah, subhanahu wa ta'ala. Então, se Deus tem misericórdia para contigo, ele te guiará. Ele vai abençoar seu sustento. Ele vai aumentar seu conhecimento. Porque ele tem misericórdia para com você. Se Deus tem misericórdia para contigo, ele te dará a felicidade nesta vida e na outra. Ele estará sempre contigo. Protegerá você das preocupações e das tristezas nesta vida e na outra. Se Deus tem misericórdia para contigo, ele lhe apuntará uma saída, como Deus disse no Alcorão Sagrado. Uma saída, Allah subhanahu wa ta'ala te apuntará, uma saída de fracasso ao sucesso. Da ilusão para orientação. Te apuntará uma saída do mal ao bem. Da ignorância ao conhecimento. da pobreza à riqueza. Da ganância ao contentamento, satisfação. Da escuridão para a luz. Allah subhanahu wa ta'ala o objetivo agora é procurar esta misericórdia para que você alcançar, para que você ter, você tem que ter, tem que ser merecedor desta misericórdia. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não tem misericórdia para aquelas pessoas desviadas, que não estão no caminho dele, que estão longe dele, cometendo todos os pecados, não estão rizando, não estão lendo ao Corão. Como você quer que Deus tenha misericórdia para com você e você está longe da misericórdia dele. Se nós estudamos ou pesquisamos sobre a palavra misericórdia no Alcorão Sagrado, vamos descobrir as qualidades da misericórdia de Deus. Allah subhanahu wa ta'ala A quem estuda o Alcorão vai conhecer que Allah subhanahu wa ta'ala é climente, misericordioso, compassivo, em muitos versículos do Alcorão. Porque os dois nomes mais frequentemente usados no Alcorão Sagrado são Ar-Rahman e Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus climente e misericordioso. Esses dois nomes de Allah subhanahu wa ta'ala nós como muçulmanos recitamos esses dois nomes na nossa oração 29 vezes por dia. Pelo menos se um muçulmano reza só a oração obrigatória ele vai mencionar 29 vezes Ar-Rahman Ar-Rahim. Imaginamos se ele reza voluntariamente mais orações. A misericórdia e seus derivados palavras derivadas palavras mencionadas no Alcorão mais de 500 e 50 vezes. Quase todos os capítulos do Alcorão Sagrado começam com Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Todos. Menos um capítulo que é o capítulo do arrependimento. A misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala tem qualidades tem qualidades que é o muçulmano e todas as pessoas tem que saber que é uma misericórdia perfeita. não é como misericórdia do ser humano é uma misericórdia perfeita e também infinita abrange todas as criaturas. Por que? Porque a misericórdia perfeita é cuidar dos necessitados dos pobres dos fracos e enquanto a misericórdia infinita é abrange os necessitados e não necessitados abrange os fracos e fortes abrange os crentes e renegadores da fé então a misericórdia de Allah abrange todas as pessoas porque Allah é o Senhor do Universo tem misericórdia para com todos para com todas as pessoas Allah subhanahu wa ta'ala disse no Al-Qur'an Faqul Rabbukum du rahmat in wasi'a diga a misericórdia de vosso Senhor é infinita que não tem limites não tem fim abrange tudo e Allah subhanahu wa ta'ala disse wa rahmat in wasi'a de a minha misericórdia abrange todas as criaturas todas as coisas narrado pelo imam Al-Bukhari que Allah tem misericórdia para com ele que quando Deus completou a criação quando Allah criou todas as coisas ou seja apresentou a criação em seus padrões Allah subhanahu wa ta'ala decretou uma frase ou decretou uma lei um código que a minha misericórdia superou a minha ira queridos irmãos e queridas irmãs também nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre fala para nós que não podemos desesperar da misericórdia dele enquanto nós somos pecadores temos faltas temos pecados erros mas nunca ou ninguém pode desesperar da misericórdia de Allah todos todos nós temos pecados temos erros quem dos seres humanos que não tem erro mas nós devemos devemos alcançar esta misericórdia através do arrependimento as boas ações para nós seremos merecedores da misericórdia de Allah Deus disse no Alcorão ou servos meus que cometeram muitos pecados ou que exideram contra si próprios Allah disse não desesperais da misericórdia não desesperais da misericórdia de Allah por certo Deus perdoará todos os pecados mas perdoará todos os pecados para a pessoa que arrepende que volta para Allah pedindo perdão e Allah disse 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 quem desespera da misericórdia do seu Senhor se não os desviados os desviados que desesperam da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e nós sabemos que o profeta Muhammad é uma misericórdia de Deus para toda a humanidade porque Allah disse e não te enviamos o Muhammad se não como misericórdia para todo para toda a humanidade como podemos no fim como podemos como podemos obter a misericórdia de Allah como podemos alcançar a misericórdia de Deus profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam disse um hadith importante ele disse ninguém será salvo do fogo do inferno e entrará no paraíso apenas por seus atos então ninguém de nós entrará no paraíso e será salvo do fogo infernal só depende dos seus atos eles os seguidores dele perguntaram a ele nem mesmo você homem sergero nem você não entrará no paraíso através dos seus atos ele disse nem mesmo eu ele disse sim nem eu a menos que Allah subhanahu wa ta'ala cubra cubra a mim com a sua misericórdia a menos que Allah subhanahu wa ta'ala me agraciará me salvará com a sua misericórdia mas através dos meus atos não posso entrar no paraíso então ninguém será salvo do fogo do inferno entrará no paraíso apenas por seus atos sem anuência de Allah subhanahu wa ta'ala mas seja que tem razão tem razões ou seja tem causas tem motivos meios para obter a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala sim nós devemos saber que a abundância da misericórdia de Allah não virá sem fé forte não podemos alcançar a misericórdia de Allah sem fé forte no nosso coração firme não virá sem adoração sincera não virá sem ações puras que farão você merecedor da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala então você quer ser merecedor da misericórdia de Allah você tem que ter qualidades para ser merecedor da misericórdia de Deus porque Deus não terá misericórdia para aquelas pessoas que estão muito longe dele muito longe do caminho dele longe da mesquita longe do alcorão longe da oração longe da caridade longe da fé longe da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala então você tem que ser mais perto de seu senhor para que ele será ou estará mais perto de você com a misericórdia dele proteção perdão e para que você ter afili sida neste mundo in outro sallu wa sallim ala man amra kum Allah bis salati was